Olha aí galera Pessoal no canal aí 32 body aí pessoal Rola de tudo gente, de tudo Tá? Aí ó Ó que legal aí pessoal Achei alguns gafanhotos aí ó Tá vendo? Agora engraçado pessoal Tem duas espécies Tá vendo? Deixa eu tentar focalizar aqui eles Olha lá no outro galho lá pessoal Como é que tá lá de gafanhoto também, tá vendo? Tem esses aí ó Que eles são Preto, é, verde Né? São meio E esses vermelhos aqui ó Olha aí pessoal, que legal Duas espécies de gafanhoto É, junta aí né? Um ao lado do outro aí Comendo as folhas dessa planta Isso aqui parece que é um Como é que é o nome dessa planta Meu Deus É Não, não é espinho não É Acho que é jurubeba pessoal Parece que é uma jurubeba Olha aí Só no canal 32 body gente Vocês veem isso aqui ó Tá vendo? Que legal Aí você fala Ah pô, mas esse vídeo não vai dar visualização Mas não quero nem saber gente Da visualização Eu quero saber que eu quero filmar o grilo Aí ó Eu quero saber que eu quero filmar o grilo O gafanhoto acabou Esse é o conteúdo do canal gente É o filmar o que eu gosto O que eu acho legal E quem gostar aí Deixa um like aí Quem gostar aí Quem quiser comentar alguma coisa aí no vídeo Ó Vou tentar mostrar eles aqui melhor Aí ó Nossa véi Tá tudo encavalado mano Aí pessoal Tá num zoom aí ó Ó Tomando com zoom aí Tá E vai ficar por aí pessoal Tá bom? Duas espécies de gafanhoto aí Vem cá molecada Vou filmar a molecadinha aqui também Que eles querem sair no vídeo Eles querem aparecer no canal Eles são Um 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 Aqui no canal Trinta e dois Bairro de pessoal Loucura 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 Ai 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 Filho da mãe do Luciano Huck copiou de mim essa frase aí Loucura 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 É loucura no caldeirão Loucura 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 Show de bola aí ó A movimentação deles aí ó Loucura Oi Loucura 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 Loucura